Bom meus amigos eu quero mostrar para vocês a bomba que eu fiz porque eu tinha feito uma outra no cano de 50 e eu achei ela puxou água mais de 50 metros mas como o açude está secando eu resolvi criar uma bomba mais potente para que quando o açude secar mais ela não deixe de puxar essa que eu fiz com um cano de 100 soldado, pus 2T com cap, esse aqui de cima eu furei pode ver eu furei, furei um cap, o cap de cima e adaptei, adaptei essa, esse braço aqui para exatamente ela fazer o movimento, pus um pedaço aqui de cano de 32, pus um de 25 por dentro e aqui obtei uma haste com parafuso, parafusei lá embaixo no pistão e parafusei aqui em cima, esse cabo eu vou tirar ele que eu vou soltar um cabo, tem que ser, tem que ser cano de 32 com 4 com 4 redução essa bomba ela ficou com mais de um metro de altura mas como é para catar ela vai dar certíssimo já testei ela, ela jogou uma água de primeira mesmo com potência, então aí a gente vai testar ela no catar vento e depois que eu testar no catar vento vou mostrar para vocês ela puxando água em todo vapor valeu E aí Obrigado.